A culpa das coisas não darem certo pode ser exatamente esse que eu vou trazer pra vocês aqui. Meu nome é Aline Schultz, já estou nessa área há quase 17 anos ajudando as pessoas a encontrar soluções pra problemas que vão, voltam, vão e voltam e parece que elas não conseguem sair desse rodízio, dessa gangorra, dessa montanha russa, desses altos e baixos que impedem elas de serem felizes, que impedem elas de ter um relacionamento fantástico, que impedem elas de estar num trabalho que elas tenham orgulho e vontade de acordar na segunda-feira de manhãzinha e ir pro trabalho com um sorriso no rosto, tendo que enfrentar às vezes dois ônibus pra poder chegar onde precisa chegar. Então, eu quero trazer pra vocês aqui uma das coisas que mais tem mexido com as pessoas e elas ignoram. Deixa eu fixar aqui. Isso. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso super encontro. Um encontro onde eu vou trazer pra você que gosta da astrologia e que tem conexão com a Aline, conexão com o meu trabalho, uma das soluções que você pode encontrar o alívio, tirar esse peso das costas que você anda carregando e muitas vezes não se dá por conta. Meu Deus do céu, do que é que eu estou falando? Hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas e nessa caixinha de perguntas eu coloquei lá signos. Pergunta pra mim qual é a sua dúvida. Sua dúvida que eu vou começar a responder. E eu vi uma dúvida lá que me fez parar tudo e vir pra cá fazer um encontro ao vivo pra falar exatamente sobre isso. Porque a maioria das pessoas ignora esse fato. E esse fato é que justamente pode estar comprometendo a tua vida. Pode estar sendo o verdadeiro culpado e você, por não te avisarem, por não te explicarem, assim como eu também não sabia, assim como a maioria das pessoas não sabiam, nós acabamos ficando literalmente, sabe o quê? Frágeis. Frágeis pra tomar decisões. Porque as nossas decisões, a maioria delas, são baseadas nas outras pessoas. Nosso pai, nossa mãe, desde a escolha de uma profissão, a influência de estar namorando com essa pessoa ou não, de investir dinheiro nessa carreira ou não, de tomar uma decisão ou não. Essas decisões, muitas vezes, são tomadas a partir dos outros. Oi, Trovão. Muito obrigada pelo seu carinho. Boa noite, Roniel. Então, quando nós não temos esse conhecimento, nós acabamos sendo uma muito Maria Vai Com As Outras. E nós temos uma brincadeira muito aqui entre nós, que é a hashtag show Maria Vai Com As Outras, porque você merece ter acesso a um conhecimento que te abre os olhos pra enxergar o que você não tá vendo. E esse conhecimento que te abre os olhos pra te enxergar o que você não tá vendo, é que vai te ajudar, sim, a parar de andar que nem um cachorro que fica correndo ao redor do seu próprio rabo. Inclusive, quem tá se sentindo assim? Coloca pra mim aqui embaixo quem tá se sentindo desse jeito. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Pretinha Macedo, Brito, Cláudia. Quem tá se sentindo? Oi, Ano, querido. Obrigada, Maiara, pelo carinho. Pessoal de Goiás. Quem tá se sentindo hoje desse jeito em alguma área da sua vida? Coloca pra mim aqui embaixo, eu. Roseli, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, linda. Quem tá aqui se sentindo desse jeito? Ó, a Marcia já levantou as duas mãozinhas aqui, ó. A Elisabeth também já levantou a mãozinha. Sabe? Show, Maria, vai com as outras. Ó, a Marcia também tá se sentindo assim. O Brito também. A Vana Oliveira também. A Geralda também. Boa noite. Pois é, um dos motivos é esse daqui. E se você gosta de Astrologia, você vai descobrir uma maneira diferente de encarar exatamente isso. Teve uma pessoa nessa caixinha, então, de perguntas que eu abri, que ela me escreveu exatamente isso. Eu cheguei a anotar aqui pra falar pra vocês. Aline, eu gosto muito da solidão. Sou aquariana. Isso é normal? Não. Adoro ficar sozinha. Me sinto bem. É bom. Será? Primeiro lugar, aquarianos. Temos aquarianos por aqui? Já coloca pra mim aqui embaixo. Se tem algum amigo, chama pra cá. Aquarianos são signos extremamente extrovertidos. Ele é o grande amigo do zodíaco. Então, ele preferir ficar sozinho, tá coerente com a origem do signo dele? Não. Não está. E o fato de não estar coerente com o signo dele me faz refletir sobre o quê? Sabe, os aquarianos aqui se manifestando que não gostam da solidão, não. Que gostam de estar rodeado de amigos, gostam de estar no meio das pessoas, ajudando as pessoas com projetos altruístas. Esse é o verdadeiro aquariano. Por que que essa pessoa me escreveu que ela gosta da solidão mesmo sendo aquariana? Porque muito provavelmente ela tem, ela sofre desse mal de 97% das pessoas que nós fizemos uma pesquisa aqui e chegamos a esse dado surpreendente. Qual é este dado? O dado de que essa pessoa não é apenas um signo. Ela, com certeza, tem influência no mapa dela do signo de capricórnio. Esse capricórnio, o capricorniano. Olha ali, ó, pretinha, ele não suporta a solidão. Pois é, o capricorniano adora ficar sozinho. Temos capricornianos por aqui, já se manifeste. Aliás, capricornianos vieram nos ensinar a aprender a cultivar, entre outras coisas, essa privacidade, esse olhar com carinho, esse olhar com atenção pra si mesmo, de gostar de ficar sozinho. Então, esse é um signo que sim, se você me perguntar, tá certo? Aline, eu gosto muito da solidão. Sou capricorniana, se ela trocasse. Isso é normal? Muito normal. Adoro ficar sozinha, me sinto bem. É bom? Estaria coerente. Ó, a Regina aqui que é capricorniana, já disse, ó, com certeza. Com certeza, ó, verdade. Sou capricórnia. E no aquário eu gosto muito de ficar sozinho. Amor, é solitude, né? Não é solidão. Diferente de... Isso, meu excelentíssimo amorzão, tá lá gritando aqui, é solitude, é diferente de solidão. Então, ó, o gelo saindo. E o... Isso é uma barulheira aqui no fundo aqui. Então, o que eu queria muito dizer pra vocês, que um dos maiores motivos das pessoas estarem vivendo uma confusão e não conseguindo tomarem decisões certas, é porque elas nasceram ou no finalzinho do período regido por um signo ou no início de um signo. E eu tô aqui com alguns exemplos de mapas pra mostrar pra vocês como que nós olhamos isso no teu mapa astral e dizemos, olha, você não pertence apenas a um signo, você pertence a dois. Então, esse fato de você não ser apenas um signo e sim dois signos, faz com que você tenha duas formas diferentes de pensar. E essas formas diferentes de pensar, normalmente um signo seguido do outro é muito diferente. E é aí que começa a dar problema. É aí que você não sabendo disso, onde você pensa de um jeito, que nem eu trouxe o exemplo dessa pessoa, que é aquariana, mas gosta de ficar sozinha. Ela é aquariana, mas ela também tem o comportamento de capricórnio. E olha que a gente não sabe, por exemplo, se ela não tem um ascendente em capricórnio. Se a lua dela não tá em capricórnio. Tudo isso, onde que nós encontramos essa informação, que ela é preciosa pra você se entender e poder tomar decisões certas pra você, é aqui. Isso aqui é um esquema celeste, pra quem não sabe. Deixa eu pegar aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui. Só um minutinho que eu vou tirar. Opa! Peraí. Aqui. Aqui. Tô no meu colo. Esse aqui é um esquema celeste. Se você não sabe, quando você nasceu, quando você respirou pela primeira vez, estavam espalhados no céu vários planetas. E alguns nem planetas são, como por exemplo, o caso da astrologia kármica, que eu olho no mapa astral, que me mostra o que é que você veio fazer nessa existência. Mas, que nem essa pessoa aqui, essa pessoa, olha só. Ela nasceu no finalzinho do signo de peixes. Olha o quanto é pertinho do próximo signo. Isso aqui é como, por exemplo, deixa eu virar pra mim. É como se, por exemplo, eu estivesse, vou me levantar aqui, estivesse aqui nessa parede encostada, ó. Nessa parede. Eu tô na parede aqui encostada. O fato de eu estar encostada nessa parede me dá liberdade de movimentação? Não. Porque, ó, eu tô com o meu braço preso. Eu não consigo abrir meu braço. A parede não me permite. É isso que a gente olha muito na astrologia. Quando na astrologia a gente vê, por exemplo, deixa eu virar de novo a câmera aqui pra mostrar pra vocês. quando, por exemplo, nós vemos tão pertinho aqui dessa linha que é como se fosse essa parede que eu falei pra vocês em relação ao próximo signo. Então, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não acreditava na astrologia. Ela tinha muita desconfiança da astrologia. E sabe por quê? Porque ela dizia que ela não se reconhecia. Ela dizia que a astrologia, o signo dela, não representava ela. Ela olhava lá o signo de peixes e ela dizia, olha, até de vez em quando dá um pouco isso. Mas, Aline, não faz sentido. Porque eu sou uma pessoa proativa. Eu sou uma pessoa até que às vezes sou agressiva demais. Eu sou de atitude. Eu não fico chateada com as pessoas. Eu, se eu quero, vou lá e pego o que é meu e pronto. Poxa, isso não tem nada a ver com o signo de peixes. Aí eu fui olhar o mapa astral dela e percebo exatamente isso aqui. Bruna, pra você fazer seu mapa, tá lá no link do meu perfil. Qualquer coisa, me manda um direct que a gente conversa, tá? Então, eu preciso mostrar pra vocês que essa pessoa, quando fez um mapa, esse aqui é um mapa de uma pessoa real, tá? Essa pessoa, ela, agora faz sentido. Faz sentido porque eu gosto de esportes. Faz sentido porque às vezes sou agressiva. Faz sentido porque eu sou tão nativa. Porque tem a influência deste signo aqui. Por quê? Porque eu tô muito no finalzinho do signo de peixes. E, gente, isso se aplica também ao quê? Isso se aplica ao ascendente. Essa linha aqui que atravessa todo o mapa e vai lá pro outro lado é a chamada do ascendente. Essa pessoa aqui, ó, tem um signo oculto no ascendente. Nós temos aqui Netuno. Netuno é peixes. Então, olha só, de novo, nós temos aqui essa pessoa com uma influência de peixes. E aqui nós temos que olhar alguns graus de tolerância que dão aquela situação que eu mostrei pra vocês justamente dela estar grudada numa parede, que é essa daqui. Como que eu vou deixar de perceber que isso influencia? Se, por exemplo, eu tô com o braço grudado na parede e eu não consigo abrir meu braço. O fato de eu estar encostado na parede não tá tolindo a minha liberdade de movimento? Oi, Má! Beijo, Má! Que bom te ver aqui, tá? Gente, quem gosta de um trabalho que quer seguir uma personal style é fantástico o trabalho dela. Me ajuda muito, tá? A minha Abdala. Sigam ela. É muito bacana o trabalho dela. Então, gente, como eu tava falando, o fato de eu estar batendo aqui na parede não me deixa abrir os braços. Então, eu não tenho condições de movimentar meu braço. Então, existe uma interferência? Sim! Então, essa pessoa aqui ela percebeu que ela tem ainda um pouco de influência de touro. E se não bastasse aqui, ó Marte reforça quem? O signo de Ares. E eu ainda tenho que olhar o quê? A lua dela que fala das emoções que tá em virgem. Então, pelo amor de Deus, gente essa pessoa, ela que achava que era só pisciana literalmente ela é também geminiana taurina ela tem influência ainda de virgem no mapa dela. Então, nos relacionamentos dela ela é uma pessoa extremamente prática. É uma pessoa que não é dada a roubos emocionais porque o virginiano é prático, é objetivo. Então, nós temos dentro do nosso mapa a influência de vários signos. E o fato de você não saber e não conhecer te torna, então, realmente vulnerável. Por quê? Porque existem deixa eu botar aqui de volta existem pessoas existem ui, peraí deixa eu botar aqui existem tem, digamos assim, pessoas que estejam interessadas que você ignore esse fato. Sabe por quê? Porque o fato de você ignorar esse fato torna você uma pessoa pequenininha que tá cultivando o complexo de inferioridade que se compara com os outros que acha que não merece ser feliz. e o que que isso mostra? Que se você ficar pequenininho você vai ser a sombra de tudo aquilo que você pode ser e isso é conveniente muito conveniente tá? Olha aqui que a minha Sandra botou por que gêmeos oscila de humor? Quem oscila de humor não é gêmeos é câncer e poxa nós estamos com câncer grudadinho em gêmeos será que você é apenas de miniana, Sandra? Muito provavelmente não e é aí que fica a magia vem à tona e o fato de você não saber disso faz com que você fique muito pequenininha mesmo algo bem conveniente saber pra quem? Pro sindicato das sombras porque o sindicato das sombras quer que você fique pequenininha pequenininho e o sindicato da sombra tem os seus generais que ficam assoprando coisas nos nossos ouvidos dizendo ah, isso eu já sei ah, isso é bobagem ah, deixa pra amanhã ah, não vou fazer isso agora ah, que isso tudo tudo uma maneira de te manter pequeno uma pessoa uma pessoa pequena ela não afeta as demais pessoas sabe por quê? porque se você está no seu lugar você sabe quem você é você tem poder você tem força dentro de você você é capaz de trilhar qualquer caminho nada te impede nada te segura você sabe exatamente o lugar do teu pai da tua mãe dos teus irmãos do teu marido da tua esposa e você não interfere nisso tudo portanto quando você está de posse de quem você é de verdade você acaba estimulando a partir da sua luz que é acesa por isso que o meu mapa astral método que eu uso se chama solares porque os solares são pessoas que têm a sua luz cada vez mais ativada a partir da astrologia até inclusive eu quero saber quem é solares coloca pra mim aqui embaixo hashtag sou solares quero saber quem é solares e que está aqui me acompanhando então você sai das garras desse sindicato das sombras porque você tem uma aliada poderosa que é o autoconhecimento e o autoconhecimento ele está acima do conhecimento porque imagina você chegar numa biblioteca quem é os mais antigos aí sabe do que que eu sou olha aqui o pessoal chegando aqui que é quem são os os solares e trovão a bruna a cheira também é solares quando você olha a Stephanie também parabéns vocês estão acendendo a sua luz inclusive solares ativos essa semana nós temos encontro da terça-feira tá quando você clica lá o seu mapa vai abrir um aviso pra vocês que inclusive já está lá a sala de aula prontinha se Diana também é solares olha quero ser solares quem quer ser solares participar dessa grande família essa massa de pessoas que está acendendo a sua luz e ao acender a sua luz está iluminando as pessoas ao seu redor basta clicar no link que está lá no meu perfil clica lá vai abrir uma página está escrito mapa astral da Aline clica lá tá em até sete dias úteis você recebe o teu mapa depois de você preencher teus dados e você tem um ano de suporte um ano pra você mandar suas dúvidas pra um lugar com muita privacidade pra não precisar ter que estar se expondo em grupo a gente cuida de você com carinho e aí você pode fazer quantas e quantas perguntas você quiser pra você entender pra você juntar as pecinhas tá bom ai literalmente você pode ir muito mais além do que você tá indo então o que que é astrologia é você chegar vamos melhorar vamos atualizar o nosso exemplo aqui imagina você chegar numa livraria aquela livraria enorme tá que tem uma cafeteria incrível que você chega lá e você tem um problema pra resolver uma questão que você quer ter na mente que poxa eu preciso encontrar deve ter algum livro que me traz essa resposta ai você chega nessa livraria e você começa a procurar sozinho você começa a procurar passou quando vê passou uma hora você não encontrou esse livro duas horas você tá com três livros na mão meio que na dúvida se é ou não aquilo três horas e meia você ah vou levar esses quatro livros mesmo não tendo certeza tá ai você chega em casa dá uma olhada nos livros e percebe putz não era nenhum deles o que eu queria ai você volta pra mesma livraria e nessa livraria de repente você chega e percebe que tem uma atendente uma pessoa que diz pois não posso te ajudar qual é o seu problema o que você tá procurando nossa eu tô procurando um livro pra resolver meu problema de casamento nossa eu tô procurando um livro sabe pra que pra poder arranjar mais oportunidades de fazer dinheiro de ser rica eu tô procurando um livro pra entender porque que eu tô ficando tão seguida doente poxa eu tô procurando um livro pra saber qual é a carreira certa pra mim eu tô procurando um livro pra saber qual é a minha missão essa atendente ela olha o teu problema a questão que você tá buscando ela diz já sei tem um livro certo pra você aí ela vai percorrendo toda a livraria e vai direto na prateleira certa pega o livro esse é o livro pra você pode ler que eu te garanto e se não é o que tu quer tu pode voltar tá aqui e pode me xingar pois essa atendente é a Aline o livro certo pra você vem através do teu mapa astral por isso se você quer ter clareza pra poder ter a informação certa pra mudar o rumo da tua vida o mapa astral é pra você e aí que você precisa tomar uma decisão porque se você ama astrologia se conecta comigo se conecta com os conteúdos dos meus livros tá saindo mais um em breve poxa você tá esperando o que? e o meu trabalho ele não é um trabalho que traz uma astrologia vazia aquela que só te diz ah essa parte significa isso não tanto que eu dou eu vou além eu ofereço esse um ano de suporte pra você poder fazer perguntas ok? então se você realmente é uma dessas pessoas que cansou de gastar dinheiro à toa que tá realmente perdendo tempo já muito tempo porque não tá encontrando a resposta e gosta do meu trabalho tem afinidade com astrologia eu te digo vem fazer o teu mapa astral sem sombra de dúvida porque justamente essas misturas desses signos é que podem justamente estar te impedindo de enxergar as coisas com clareza pra fazer o que tem que ser feito tá bom? agora é com vocês autoconhecimento tá acima do conhecimento ó o mapa me mostrou porque eu sou noturna que só tenho energia depois das 10 ou meio dia porque tenho capricórnio no meu mapa exatamente até nisso a gente pode ver até nisso ó que nem o Sabino botou cansei de amar cansou de amar ou não tá entendendo porque que você tá atraindo esse tipo de pessoa pra perto de você Marcia tô amando meu mapa astral tem me esclarecido muita coisa é sensacional me liberte sua escorpiana Aline de quanto em quanto tempo pra fazer o mapa o mapa astral ele é pra tua vida inteira eu Aline fiz 5 mapas astrológicos com 5 pessoas diferentes quem saiu ganhando? eu porque cada uma dessas pessoas trouxe pra mim uma visão diferente sobre mim então sim se você já fez seu mapa poxa eu já fiz meu mapa mas eu gosto tanto do trabalho da Aline faça de novo venha ver a minha visão sobre a sua vida porque cada pessoa que chega até nós nos leva pro próximo nível e daqui a pouco você esteja patinando e eu esteja a resposta que você tá procurando a resposta das tuas orações pra te levar pro próximo nível e realmente virar o jogo e cada vez ir mais além então tá nas tuas mãos você decide agora realmente você tem uma ferramenta que é uma aliada que é muitas vezes denegrida por causa do sindicato das sombras e agora que você sabe que eles existem você já tem condições de não se deixar se enredar por isso dali tá bom? beijo enorme no coração ah e Rose não sei o horário exato que nasci dá pra fazer manda um e-mail pro meu suporte contato arroba caminhosolar ponto com ponto br que lá nós vamos te orientar nós te orientamos pra que você possa ter porque tem um jeito sim então primeiro vai fazer isso pra depois você fazer seu mapa astral tchau tchau